Boa noite, vamos para as notícias. Rodrigo Pacheco diz que PEC não é uma retaliação e que não admite receber agressões dos ministros do STF. Bora conferir o vídeo. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro, eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos, que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição e que todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do STF em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país. O que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal e nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a justiça eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as argüições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Nós estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Não se esqueça de deixar sua opinião aqui nos comentários, de curtir, se inscrever no canal e siga-nos nas redes sociais que está na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos e tenha uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho